A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes realizou no ano de 2018, 45 doações efetivas. Em 2017, 41 doações. É tão importante esses dados, esses números, porque cada número desse pode estar salvando uma ou mais vidas. Então, se eu tenho uma doação de tecido ocular, duas pessoas voltam a enxergar. Se eu tenho uma doação de rins, duas pessoas são contempladas. Se eu tenho uma doação de fígado, mais de uma pessoa também sai da fila de espera. Então, isso se resume em vidas salvas. E esses números, eles são tão importantes que levaram o Paraná a se destacar em primeiro lugar, em número de doações de órgãos e tecidos para transplante. Você recomenda, Irene, uma pessoa doar órgão? Sempre. Eu acho que este é um gesto nobre, né? É um gesto de amor, no momento, assim, de uma dor extrema, que a gente não consegue mensurar o tamanho da dor da família no momento de uma perda. E essa família ainda conseguir pensar no amor ao próximo, que é o convertimento no ato da doação. Então, esse é o reflexo da bondade das famílias. E é o que a gente tem percebido aqui diariamente. O enfermeiro Jonas Perbellini ressalta a importância da sidote. É importante, chega a ser gratificante. A família se sente acolhida. Quando ela lembrar que, por mais que ela tenha pedido um ente, ela sempre vai lembrar que o ente dela está vivendo em uma outra pessoa. Ela oportunizou vida para uma outra pessoa que estava na fila, aguardando um órgão. Hoje você recomenda a outra pessoa doar órgão, Jonas? Hoje recomendo, porque faço parte, hoje conheço. Antes, posso dizer, por não ter conhecimento, não sei da área. Hoje como enfermeiro, trabalho, faço parte da comissão de órgãos, sou membro da comissão de órgãos. E oportunizo a importância de conversar, porque hoje só a família pode oportunizar a doação de órgãos. Por isso que a gente sempre fala, conversa entre vocês, entre família, com os amigos, com os parentes, que só a família pode decidir. Enquanto a pessoa está com vida, ela pensa o seguinte, não, não vou fazer a doação do meu órgão, não, jamais vou querer doar. Depois, infelizmente, quando morre, tudo mais, que a família se junta, tudo mais, para fazer essa doação. É importante, em vida ainda, a pessoa já decidir se quer doar ou não? Isso. Por mais que a pessoa tenha que manifestar o desejo de doação de órgãos. Tem que estar sempre conversando com os parentes. É um assunto que, às vezes, o pessoal não toca muito, mas a gente tem que conversar sobre isso. Um trabalho que começa desde a recepção até a mesa de cirurgia. Envolve desde a recepção de todo mundo, toda uma equipe do hospital inteiro, toda a equipe multidisciplinar. Recepção, psicologia, médicos, enfermeiros, o acolhimento da família, explicar para ela todo o processo, oportunizar para eles a oportunidade de poder doar os órgãos. É um trabalho bem complexo, mas, no final, bem gratificante. Recepção, psicologia, médicos, enfermeiros, o acolhimento da família, 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 Obrigado.